Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Rafner e falo aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Vó da Coruja. Pois é, a Flor Delis ontem, dia 7 de novembro de 2020, postou um vídeo em seu canal, vídeo onde ela chora, onde ela apela, onde ela apresenta argumentos que não tem nada com nada, casos que não tem nada a ver com o caso dela, mas teve algo que me chamou a atenção. A Flor Delis parece que adotou um novo Deus, uma nova entidade que vai socorrê-la ou vai tirá-la desse buraco onde ela se enfiou. Ah, inclusive no meu canal, no nosso outro canal Todo Revelado, eu fiz uma live comentando hoje, dia 8 de novembro de 2020, eu fiz uma live comentando esse vídeo, eu passo o áudio na íntegra e faço o comentário. O link dessa live está na descrição. Mas o nosso parceiro aqui, o André Carpano, também fez uma live muito boa comentando o tal vídeo. O link também está na descrição. E o André Carpano fez um outro vídeo, uma outra live, cujo título está aqui, ó, A Arte da Dissimulação de Flor Delis. O link está aqui na descrição deste vídeo e você também pode acessar lá e assistir. Pois é, o que é que tem uma coisa a ver com a outra? Olha, a Flor Delis apareceu lá nessa live do André Carpano e comentou, fez comentários nessa live do André Carpano e isso é muito interessante e eu vou falar sobre isso já já. Segura aí. Mas antes eu quero falar desse novo Deus adotado pela Flor Delis. Essa entidade poderosa, segundo aí as palavras da Flor Delis, ela deixa nas entrelinhas que essa entidade americana, o Norte, tinha que ser, né? A Liga da Justiça, Super-Homem, Homem de Ferro, Mulher Maravilha, Batman, vem tudo da América, né? Então, essa ONG, para ajudá-la, essa entidade, esse novo Deus teria que vir dos Estados Unidos, voando, quem sabe, numa capa, né? Com a capa e vamos socorrer, vamos tirar a Flor Delis dessa situação. É o que parece. Ela deixou o Deus que ela tanto pregou, embora a Ampassam fale, né? Oh, porque Deus isso, mas parece que a fé dela, a esperança dela agora está fundamentada, alicerçada nessa ONG americana, a tal da Inocence Project, né? Ela vai falar, inclusive só vou passar esse pedacinho aqui do vídeo dela, que é o áudio, para que a gente, para relembrarmos, você que assistiu, que você que já ouviu também a Flor Delis falando sobre isso. Vamos relembrar e eu já dou continuidade e vou falar também, no caso aí, da presença dela, o comparecimento dela, na live do André Carpano. Vamos lá. A essa ONG que eu soube que existe. Eu estava buscando isso com toda a força da minha alma. Porque dói. Eu vou repetir. Dói. Vou repetir de novo. Dói. Não é teatro, não. É dor que eu estou sentindo. Eu estou sentindo dor. Eu estou sofrendo. Sim. Eu choro todos os dias. Eu tomo remédio todos os dias para poder conseguir dormir. Porque dói demais você ser acusado por uma coisa que você não fez. Principalmente quando é com alguém que você ama muito, que amou demais e continua amando, que é o meu marido. Meu marido. Me ajudem. Porque nada do que eu falo e faço, se eu falo, as pessoas me batem. Se eu fico calada, me batem do mesmo jeito. Eu vou repetir. Eu quero fazer esse apelo novamente aos meus familiares, aos meus amigos, aos meus seguidores, a essa ONG americana que defende inocentes que estão sendo acusados. Me ajudem. Aprovaram minha inocência. Me ajudem. Eu estou usando uma tornozeleira. Essa ONG americana, a Inocence Project, que ela fala, é uma ONG, volta a dizer, que ela está aí se apegando. Talvez seja a última esperança dela. Que essa ONG, que ela diz, essa ONG americana, ela ainda disse, para dar uma forcinha, uma ênfase, um certo ar de credibilidade. Olha, a ONG não é... Eu já ia citar o nome aqui de um país lindíssimo que não tem nada a ver. Mas vamos lá. Essa ONG é americana. A ONG americana. Então ela apela para a família, para os amigos, seguidores. E a ONG americana, onde ela dá essa ênfase. E essa ONG americana, a Inocence Project, ela vem falando durante praticamente o vídeo, um bom tempo do vídeo. Ela dispensa, tá? Então, assim, também durante a fala, ela vai dizer que sente vergonha e está usando a tornozeleira eletrônica. Ora, paciência, né? Ela mesmo mostrou, ela exibiu um ensaio que ela fez lá no templo, do ministério dela. Ela suspendeu a barra da saia e disse, olha, filme aqui a tornozeleira. Não sei se enjoou da cor, né? Tal, porque... Olha, eu comentei, fiz um comentário bastante longo aqui sobre o vídeo lá no nosso outro canal. Já disse no Todo Revelado. O link está na descrição. Pois bem. O André Carpano, ele fez uma live. Como eu já disse, o link está na descrição. Cujo título é A Arte da Dissimulação de Flor Delis. E ela aparece lá e comenta. Ela mesmo, né? Foi investigado. O André Carpano investigou e foi exatamente ela. Inclusive, eu quero aproveitar aqui com a sugestão do André Carpano e convidar a deputada Flor Delis. Eu não sei se ela vai assistir ao vídeo. Mas para uma live. Uma live com o André Carpano e comigo. Nós vamos estar numa live, deputada Flor Delis, com a senhora. A senhora vai aparecer e vai apresentar os seus argumentos. A senhora chega lá no canal do André Carpano. Ou chega aqui a qualquer momento. E bota aí no comentário que aceita. E o André Carpano vai tomar as providências para manter contato com a senhora. E acertar o dia e a hora para que a senhora apresente os seus argumentos. Acerca do que aconteceu com seu marido. Então, é isso. Mas está o convite. Nós vamos respeitar a presença da senhora. Não vamos de forma nenhuma fazer nenhum tipo de... Deixá-la em situação desconfortável. A senhora vai ter o direito à defesa, ao contraditório. É claro, entre aspas. Guardadas aí as devidas proporções. Mas a senhora vai ter... Tem essa liberdade, tá? Então, fica aí o chamado, a proposta, uma sugestão do André Carpano, inclusive. E a gente pode fazer uma live com a senhora. E vamos fazer umas perguntas simples, né? E a senhora vai ter toda a liberdade de responder. Vai ser uma oportunidade da senhora, inclusive, deputada Flor Delis, da senhora apresentar aí... O André Carpano tem um público muito grande, apresentar os seus argumentos e responder a perguntas que, com certeza, são perguntas que não querem calar. E todo mundo está fazendo até agora. E até agora não obtivemos respostas, tá bem? Então, fica aí o convite. Então, é isso, pessoal. Olha, vocês estão acompanhando o caso Flor Delis. Nós também estamos aqui. A qualquer momento, nós voltamos. Volto a dizer, lá no nosso outro canal, Todo Revelado, tem a live que eu fiz sobre esse assunto. Com o vídeo passando na íntegra, o áudio do vídeo. E eu comentando passo a passo aquilo que ela vai falando, tá bem? Olha, eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência. Agradecer imensamente a sua participação. Lembrando o seguinte. Lembrando que dia 25, próximo dia 25, teremos o nosso sorteio lá no Instagram. Nos sigam lá no Instagram, arroba o voodacoruja, tá? Que dia 25 é o nosso sorteio. Serão aí quatro prêmios, tá? No sorteio. Nós vamos sortear 400 euros, que hoje dá mais de 2.400 reais, que seria um celular. Mas nós resolvemos enviar, depositar o dinheiro na conta de quem for sorteado, porque a pessoa compra o que ela quiser, um celular, compra um tablet ou compra outra coisa, ou paga alguma conta, a gente deposita o dinheiro na conta. E vamos ter segundo ou terceiro. O segundo lugar, segundo sorteado, terceiro sorteado ou sorteada, ganha uma corujinha. Cada um de lembrança, né? Eu tenho até ali, não vou levantar agora para pegar, mas tem as corujinhas já preparadas para enviar para quem vencer, para quem for sorteado. E quarto lugar é um livro, tá? Vai ser um livro muito bom de autoria do pastor Paulo César Souto, tá bem? Então fica assim, gente. Muito obrigado. Obrigado também pelos likes, pelo apoio, pelas críticas construtivas. Muito obrigado mesmo. Um forte abraço. Deus abençoe. E até a próxima, se Deus quiser.